Vamos lá então, obrigado Renata, parabéns pela festa do jogo aberto aí nas suas carinhas, os caras ganharam um monte de prêmio. A festa dos donos da bola, você vai na Augusta, tem um valizinho da Augusta, escândalo, é outro tipo de festa. Uma festa muito mais calígula, entendeu? Uma coisa mais legal que você, querido Veloso. Caliente. Vai estar muito caliente. Não, eu vou ter que estar aí parado. Não, tudo bem, Nossa Senhora Aparecida abençoe o Valdir, que é irmão do Veloso, que infelizmente teve infarto. Graças a Deus que já vai fazer o cateterismo e que está firme e forte e chama o Valdir por causa do Valdir de Moraes, por causa do Palmeiras. Que o papai do Veloso sempre foi palpeirense e teve orgulho de ter o filho. Olha a grua do argentino. Vai dar argentino, irmão! Esse argentino, vamos falar uma coisa, esse cara tem doce. Não sei o que ele tem, mas tem doce. Souza Monsagrado, Marco Belo, você vê, Marco? Tudo o que vem, volta. Às vezes aquilo que vem de ruim, volta de bom. Até melhor. E é muito melhor. Muito melhor. É só a gente ter fé, força de vontade e principalmente ter caráter. Porque os vagabundos, safados, ordinários que existem aqui, ou aqueles que são treinadores, comentaristas, jornalistas. Meu irmão, tem lugar de vagabundo para todo lugar, mas tem muito mais gente boa. E por sinal, as pessoas que estão assistindo aqui o programa. Então, um beijão para todo mundo. Hoje é dia de Corinthians. A bola é preta e branca. Toca o hino, Cascão! Vai, seu escroto! Tocou antes hoje. Toca o hino! Tocou antes e pediu. Hoje é dia de Corinthians. Primeiro título brasileiro, depois de 90. 90. Foi o primeiro título. Primeiro título. Depois de 80 anos. Certo? Aí depois do Mundial. Que, por sinal, eu estou com a camisa do Erickson Sheik. Que, para mim, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Certo? A gente tem a bater, né, Cascão? Estamos na grua aqui. Na grua. Vamos lá. Mostra o tamanho da minha língua. Vai! Então, vamos lá. É Corinthians! E aí, a verdade. Um beijo para o Márcio Bittencourt. Um dos maiores volantes da história do Corinthians. Que eu amo de paixão. Que é um dos meninos mais educados que eu conheci na minha vida. A gente já, jogando contra, eu e o Márcio, a gente já teve expulsões e tudo mais. Mas o meu amor pelo Márcio é incrível. E também pela Luísa, que se tornou uma baita comentarista. Ontem também no Esporte Total. Aqui nos Donos da Bola. E é uma repórter incrível que está ali no Memorial do Corinthians. O que é um orgulho para mim e para a minha família. E eu estou aí também. O que isso é muito legal. Luísa, pode falar dos títulos. Pode falar o que você quiser. E muito obrigado. Boa tarde a você e a todos os corintianos. Principalmente você, Duílio. Duílio, me parece que os jogadores lá do Corinthians não querem falar comigo aqui hoje. Porque está em pré-temporada. É verdade mesmo? É sério isso aí? A Jô, o pessoal aí, vocês não querem falar aqui sobre o título mundial que a Band fez? Tudo bem. Não precisa falar. Mas se falar para alguém, eu arrebento vocês todos. Eu quebro todo mundo, mas quebro todo mundo aqui. Eu queria muito fazer homenagem para o Fábio Santos, que é um menino maravilhoso. Mas se não der, se estiver almoçando, se estiver fazendo zelo, tudo bem. E a hora que perder pênalti, e a hora que jogar mal, aí não vem, deixa o saco, hein? Luísa! Olha lá! Oi, craque, você tá que tá. Ainda mais num dia tão especial, esse dia 16 de dezembro, a data do bicampeonato mundial do Corinthians em 2012, 10 anos atrás, e também desse título tão emblemático, o primeiro campeonato brasileiro, que você conhece tão bem, né, Neto? Eu estou aqui no Memorial do Corinthians, esse lugar que é muito legal porque resgata a história, memória, algo que às vezes a gente sente tanta falta, né? E olha quem tá aqui, conhece esse aqui? Que marra, hein? O cara brilhou demais, fez nove gols naquela campanha, fez gols em quartas de final, na semifinal, assistência na final. Jogou muito, hein, craque? Jogou muito. Vamos seguir por aqui? Estou muito bem acompanhada da taça, da taça do Mundial de 2012. A taça que o Alessandro ergueu depois que o Corinthians venceu o Chelsea com o gol do Guerreiro. E olha, já tem um ritual por aqui. Quem chega tem que se ajoelhar e agradecer pela taça. E do outro lado aqui, olha essa taça aqui. Olha o tamanho, que linda a taça do Campeonato Brasileiro de 90. E olha, você falou que ela quebrou, é verdade, eu ia fazer essa opção, viu? Na hora de erguer a taça, vocês deitaram a taça e ela ficou meio tortinha. Mas ficou até charmosa, eu acho que fica a história pra contar. E aproveitando esse clima de comemoração, deixa eu chamar nosso convidado super especial, que você já introduziu, Márcio Bintecur, ex-volante, que jogou muito, foi fundamental nesse título do Corinthians, um dos jogadores mais importantes, né, Márcio? Você terminou com a bola do jogo, inclusive, na final. Como é que é relembrar esse momento e esse título tão especial? Porque quando a gente pensa, o Corinthians na época, ele era um time regional, né? Ele era um time que conquistava campeonatos paulistas. E esse título elevou o patamar do Corinthians, abriu caminhos, realmente muito especial. Com certeza, né? Prazer grande estar falando com você. Você me emocionou ali agora, né? Além da gente ser grandes amigos, viver junto muito tempo, o respeito que eu tenho pelo Neto é igual, você entendeu? É lógico, a gente tem respeito por todos os atletas. Mas o Neto sempre foi uma pessoa que a gente sempre teve um carinho a mais. E tanto da parte dele quanto da minha parte. Agora, foi um título que a gente entrou desacreditado. E quando chegou na final, mostrou que era um time forte mentalmente e que tinha uma pessoa que estava decidindo. Então, a gente sabia que tinha que correr pro nosso amigo aí, que ele ia decidir. E eu acho que é um dos títulos mais importantes na minha carreira foi em 90. Então, a gente fica emocionado. Infelizmente, um abraço a todos, o Teloso, a todos que estão aí. E um prazer muito grande. Faz tempo que a gente não se vê. Um abraço pro meu amigo. E o Márcio, é bonito ver a sua emoção, né? É muito legal de ver. E esse carinho que você tem pelo Neto é o que ele tem por você também. Porque ele reconhece, né, craque, que pra você brilhar lá na frente, o Márcio tinha que estar atrás, fazendo o trabalho, segurando tudo, como um time mesmo. O Neto falou uma coisa que pouca gente lembra. Todas as vezes que a gente se encontrava em camisas diferentes, a gente sempre ia expulso. E aqui a gente virou, acho que não, um dos grandes amigos. O Neto faz parte da minha família. É... Eu vivi muito com a mãe dele, com os irmãos dele. E eu me sinto muito útil e feliz por ser amigo dele. Que legal, que legal, craque. O Márcio tá te ouvindo, você tem alguma pergunta pra ele? Quer falar com ele agora? A verdade não é pergunta, a verdade é agradecimento. Porque nessa vida, se a gente não tem gratidão, a gente não merece estar aqui nesse mundo, né? O Márcio, pra quem não sabe, foi um dos jogadores mais importantes desse título. O Márcio Veloso, Souza e Marco Belo. Por quê? Eu lembro. O Márcio, ele tinha que ser um cara que... A chegada que ele deu no tornozeiro do Mário Tilico é uma coisa impressionante. E pra quem não sabe, no primeiro jogo, o Márcio tá na ponta esquerda. Quem faz a falta no Márcio é o Raí e eu, cansadamente, que tava com oito minutos do primeiro tempo, eu já tava cansado, né? Aí eu fui andando tranquilamente. Aí o Márcio parou, ficou no chão e esperou eu chegar pra eu bater a falta e o Somano fazer o gol. O Márcio foi um volante que, nos tempos de hoje, o Márcio seria um dos melhores. O Ralf, talvez, ele, pelos títulos que ganhou, mas nenhum volante, a não ser o Roberto Belinjeiro, que foi o maior de todos os tempos. O Márcio é o segundo. E sem o Márcio, a gente não poderia fazer o que a gente fez, que é ganhar o título. É ganhar o título mesmo. Porque contra o Atlético, contra o Bahia, contra o São Paulo, o Márcio foi fundamental pra que eu pudesse fazer os gols pro Tupanzinho, pro Mauro do lado esquerdo. O que o Nelsinho fez em 90, 90, 32 anos hoje, é isso? 32? É. 32. 32? 32. Então vamos lá, 32 anos, é porque o Cascão e o Rodrigo devem estar fumando uma fuma. Calculadora, estão fazendo calculadora. Ah, estão fazendo calculadora. Então é o seguinte, 32 anos. O que o Nelsinho fez, é o que os caras estão fazendo hoje, meu irmão. O Fabinho jogava do lado direito e o Mauro, do lado esquerdo. Os dois voltavam pra fazer, ajudar o Ala. O Gíbeo Jacerní fazia, em 90 ele fez isso. E ninguém percebeu que eu era o centroavante. Eu sempre fui o centroavante do Corinthians. A não ser, quando eu queria, ou o jogo tava ruim, eu ia buscar a bola pra fazer as ligações a diagonal, pra meter as bolas. E eu pedia pra que o Tupanzinho ficasse como centroavante. E o Mauro ia entrar mais por dentro. A gente já fazia isso. O Mauro foi importante. O Fabinho foi fenômeno. E nesse gol, eu começo a jogada. Ó, o Fabinho espera o Tupanzinho, vai dar o corte no Antônio Carlos, mete ele três dedos, ele vai dar a caneta, dá a caneta no Ivan, chuta, o Cafu vai chegar e o Tupanzinho faz o gol, depois de 80 anos. Aí o Mauro, esse burro, esse orelhudo, chuta a bola pra torcida. A bola ele jogou pra torcida. Ó, ó, Márcio, se ele pega a bola, guarda. Nós vende hoje por uns dez contos, vai, vinte mil, né? Ó, eu tenho a bola da final, hein? É, porque você ficou com ela. Eu tenho a bola da final, hein? Você levantou. Fiquei com ela, fiquei com ela. A bola terminou na minha mão, eu devolvi pro Edmundo, Edmundo depois me deu a bola. Que legal. Eu queria que o Veloso, o Souza e o Marco Belo falasse. Pode falar, Luísa. Não, porque você tava falando sobre esse time, né? Esse time que foi tão a marca do Corinthians, talvez tenha sido o título mais corintiano do Corinthians, né? Com essa garra, um time muito aguerrido e que não teve uma trajetória fácil. O time que chegou sob desconfiança, desacreditado, né, Márcio? Sob muitas críticas e que começou de uma forma muito complicada na competição. Perdendo, vocês mudaram o treinador. Veio o Nelsinho, chegou o Nelsinho Batista e aí veio uma mudança de chave. E vocês conseguiram ir no mata-mata, arrebentaram. No mata-mata, nós só empatamos as duas, né? Contra o Atlético e contra o Bahia. E lá o resto, nós ganhamos todas, né? Saímos atrás e ganhamos todas, né? E contra o São Paulo, ganhamos as duas. Então, eu acho que foi um ano iluminado, não só pra gente, quanto pro Neto. Da onde ele chutava, ele fazia gol. Então, tava iluminado.